Vamos falar hoje sobre o assunto que está pairando e zumbindo na orelha de cada um de nós. A pergunta hoje é, eu quero participar, eu quero ajudar, como que eu posso ajudar? A gente está vendo, todos nós estamos acompanhando as notícias e é sempre uma sensação de vazio saber como temos soldados, como temos pessoas na linha de frente, como temos serviços de voluntários de emergência de hospitais. E a gente, fora de Israel, longe, sem planos de ir, ou mesmo quem está dentro de Israel e não está participando diretamente, a pergunta é, primeiro, como que eu tenho que encarar isso? Será que essa guerra é minha também? E se sim, o que eu posso fazer, além de ficar só apenas acompanhando notícias e cruzando os dedos? A primeira resposta é, essa guerra não é uma guerra apenas de Israel, é uma guerra de todo o Amistreira. Todo mundo está envolvido e, de fato, não é exatamente agora a hora de exagerar em passeios, em lazer, porque todos nós estamos em guerra. Sim, mas qual que é a minha parte nisso? Qual que é a minha participação, então? O que eu estou fazendo? A resposta é, cada um, sim, tem a sua função dentro dessa guerra de Amistreira. Não só agora, durante sempre, durante o ano inteiro, durante todos os anos, cada um tem uma parte, porque, na verdade, a gente está vivendo hoje uma batalha, mas essa guerra é uma guerra constante. É uma guerra por nossa vitória como povo, por nossa vitória física e também a nossa vitória espiritual e o nosso aperfeiçoamento como seres humanos e como povo. A primeira coisa que a gente tem que saber, e isso serve tanto para quem está na frente de batalha como para os líderes, como para o povo inteiro. Ninguém nunca vai conseguir ajudar em nada se essa pessoa não estiver primeiro bem consigo mesma. Existe uma proibição da própria pessoa ser miserável, da própria pessoa ser uma pessoa pobre. Por isso tem um malahá. Você não pode dar sedaká se isso for te deixar pobre e sem comida. Primeiro, hayeha kodmim. A nossa vida sempre precede. Por quê? Porque quem está com os bolsos vazios nunca vai poder ajudar mais ninguém na vida. Isso é para o dinheiro. É a mesma coisa emocionalmente. Se a pessoa quer ajudar alguém, ela precisa estar emocionalmente bem, ela precisa estar emocionalmente feliz. Então, a primeira dica hoje é, se a gente quer estar nessa batalha, antes de falar qual a nossa função, é o nosso estado de espírito. Nós temos que estar de bom ânimo. Se não tivermos de bom ânimo, a gente nunca vai poder ajudar mais ninguém. E, de fato, isso sim é a função de todo mundo, de quem mora em Israel e de quem não mora em Israel. Ajudar as pessoas a estarem com um bom ânimo. Como fazer isso? Feliz? Com essas notícias todas? Como é que eu posso ficar feliz? A palavra é emuná. Emuná é observar e entender que não existe acaso, ninguém está nas mãos do acaso. Não existe nada que acontece por acaso e não existe nada que acontece por causa da decisão de outros seres humanos. Alguém pode ser ruim, alguém pode ser mal-intencionado, alguém pode ser cruel, mas ele nunca vai conseguir prejudicar ninguém se não for essa a vontade de Deus. E a gente realmente está vivendo agora um momento de rester panim. Rester panim significa que Hashem esconde a sua face. Igual tem escrito nas últimas paraxotas que a gente leu no final do ano, que existem situações que Hashem, sim, esconde a sua face. Esconder a face não quer dizer que ele não esteja presente. Esconder a face quer dizer que ele age de uma maneira que a gente não consegue entender. Mas, sim, ele está presente. A gente apenas não está entendendo os motivos de agir dessa maneira. Mas, saber que ele está presente e que ele é bom, e que Hashem, a cauda de Barujo é bom, e no final tudo é para o bem, isso quer dizer emuná. E a emuná tem que ser 24 horas por dia. A gente tem que acordar com emuná e a gente tem que ir dormir com emuná. A gente tem que saber que o próximo segundo não está ligado com esse segundo agora. Não é uma situação de causa e efeito. O que vai acontecer daqui a pouco depende do que está acontecendo agora. Não é isso. Cada segundo é uma decisão nova vindo lá de cima. Cada minuto é uma coisa nova. E, de fato, no próximo minuto, tudo pode ser completamente diferente. Só depende da vontade dele. Essa é a primeira dica. Para a gente ter um estado de gênimo bom, para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar todo mundo. Se não, a gente não consegue ter tempo nem para doar dinheiro, nem para falar palavras bonitas. E, pior de tudo, nem para nos desenvolvermos espiritualmente, que é realmente o que precisamos fazer agora. A segunda coisa é o quanto devemos nos envolver com as notícias. E de que maneira? De fato, estratégia de guerra são duas coisas. Uma são as estratégias, estratégias físicas, para bater no inimigo fisicamente, destruir a sua infraestrutura, destruir tudo. E a outra é destruir o inimigo moralmente. Porque, uma vez destruído o inimigo moralmente, o resto é muito fácil. E esse é o objetivo dos inimigos. Destruir o inimigo moralmente, destruir o inimigo moralmente. Esse é o único objetivo deles. Eles não têm estratégia e não têm outro objetivo. Destruir-nos moralmente. Porque assim, a gente cairia, lo aleno, Deus nos livre, por si só. Então, a gente não pode cair nisso. Notícias, o mínimo necessário para que a gente possa fazer a nossa parte nessa guerra. Saber o que está acontecendo e ponto final. A gente precisa ficar olhando o dia inteiro. Isso vai nos destruir. Não vai mudar nada. Não é indiferença. A gente está aqui para fazer a nossa parte de fato, para fazer a diferença. E para isso, a gente tem que ter duas coisas. Ânimo e tempo disponível. Não podemos deixar as notícias, filmes, opiniões de jornalistas tomarem o nosso tempo e o nosso ânimo. Porque a gente não vai estar ajudando em nada com isso. Agora, a pergunta primeira é. Então, qual é a nossa função de cada um, se eu não estou na linha de frente? A verdade é que o povo precisa de cada um e um. Não dá para fazer, não dá para ganhar uma batalha se, num exército, todos forem tanquistas. Ou todos forem paraquedistas. Ou todos forem pilotos de avião. Muito menos se todos forem primeiros ministros. Então, no nosso dia, a gente não tem que agir como primeiro ministro de Israel. Opinando, porque a nossa opinião, nossa estratégia, o que a gente pensa. Primeiro, a gente não tem os dados completos para poder tomar as nossas opiniões. E segundo, porque realmente o que eu for dizer não vai mudar nada. Cada um tem a sua função. E de fato, nós temos os líderes nos quais devemos confiar e pedir para a Shem que eles tomem as decisões corretas. Nós temos os nossos soldados. Nós temos os nossos pilotos. Nós temos também serviços de emergências. Nós temos hospitais. Mas, ainda falta. Tem coisas que apenas nós podemos contribuir. Tanto materialmente, quanto espiritualmente. Materialmente, de novo, nosso ânimo. Conhecidos em Israel, liga para todos eles. Dá uma mensagem de apoio, de coragem. Fala para eles tudo o que está acontecendo em todas as comunidades fora de Israel. Toda a união. Que todos nós estamos totalmente dedicados a isso. Conhece alguém, uma família que o pai, o marido foi convocado? Liga. Dá uma mensagem de apoio. Fala uma palavra bonita. Liga para todo mundo. Rabinos, não rabinos. Religiosos, não religiosos. O que for. Mensagem de apoio. As pessoas de lá precisam de apoio psicológico e moral. As pessoas estão dentro de casa e estão com medo. E a gente tem que encorajar, tentar fazer a nossa parte para encorajar eles, encher eles de emunar. Porque para a gente que está fora, é mais fácil. Para eles, é mais difícil. Então, sim, a gente consegue ajudar eles, porque a gente está com um ânimo melhor. Depois, dinheiro. Todos precisam de dinheiro lá. O exército precisa de dinheiro. E mesmo que já tenha dinheiro, os suprimentos talvez demorem a chegar. Vamos ajudar. Vamos mandar. Não faltam instituições. Famílias. Famílias de pessoas afetadas no sul do país. Instituições que ajudam elas. E este voto que ficam ali. Hospitais. Todo tipo de instituições. Todas as pessoas que são profissionais, igual na época do corona, que são profissionais livres, não empregados, igual na época do corona, estão sem trabalhar. Ah, mas como é que eu posso resolver? Quanto dinheiro eu posso mandar? Às vezes eu tenho dificuldade até para fechar as minhas próprias contas. O que temos que fazer é o seguinte. Todo mundo dá má a ser, 10%. Hora de emergência não é 10%. É continuar os 10% normais e depois a gente vai ter mais uma porcentagem de emergência. Mas eu não vou resolver. A vida de uma pessoa sim vai resolver. De duas talvez também vai resolver. E se não resolver, o que importa é o gesto. Porque quem vai resolver é Boreolam. Isso na parte material. Na parte espiritual, a gente tem que ter, e sem sombra de dúvida nenhuma, todas as vitórias de Israel no Estado Moderno e também no passado foram conquistas sobrenaturais, através de milagres e através da vontade de Hashem. Assim como agora ninguém entende o que aconteceu e todo mundo está surpreso, como é que entraram, como é que a cerca caiu, o serviço de inteligência mais bem preparado do mundo também. Hashem quis assim. Não tem explicação. E não adianta culpar ninguém e nem procurar explicação. Deus quis assim. Essa foi a vontade dele. E temos que saber que todas as guerras de Israel, desde que nos conhecemos como povo, a guerra que exemplifica tudo isso é a primeira guerra, a guerra contra Amalek, no deserto. Descrito na Torá, quando Moshe Rabenu levantava as mãos para cima, o povo avançava e ganhava. Quando as mãos de Moshe Rabenu se enfraqueciam e abaixavam, o povo recuava e o inimigo avançava. Isso quer dizer o quê? Quando nós olhamos para cima, nós nos lembramos de Hashem e nós estamos unidos em torno disso, automaticamente os soldados de Israel se sentem melhores e os inimigos se sentem mais enfraquecidos. As coisas começam a dar certo automaticamente. Quando nós nos esquecemos, quando nós brigamos entre nós, não olhamos para cima, infelizmente muitas vezes o contrário pode acabar acontecendo. Então, a nossa parte espiritual é extremamente importante. Temos que ter certeza que cada mitzvah que a gente faz, cada reza com mais kavanah e principalmente cada gesto, cada gesto de bondade, cada sorriso, cada apoio que a gente dá para uma pessoa que precisa, uma pessoa carente, tanto em guerra ou tanto no Brasil. Cada gesto vai fazer um soldado se sentir melhor, um soldado ficar com mais coragem e as coisas acontecerem de uma maneira muito mais fácil para ele. E sim, essa é a nossa função principal, a função espiritual. Estudar um pouco mais, mais kavanah natfila, entender mais as nossas rezas, mais reza pessoal. e tudo o que for. E Bezat Hashem, a gente vai ver, não existe causa e consequência, existe a cada segundo uma vontade nova e renovada de Boreulam. Que isso seja para o bem e tenho certeza que ele está nos olhando e que as coisas vão começar a melhorar daqui para frente e vamos ter um futuro brilhante. Muito obrigado pela atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí